Deveria ser apresentada por duas pessoas, que são a professora Marina Leicaste, do Ministério de Fundo de Pessoa, e o professor Dr. Registrado, que está aqui presente, e por impossibilidade da nossa colega Marina Leicaste, que está com problemas de doença, vai ser apresentada, vai ser viva, o primeiro trecho, o Sr. Professor Boa Estrada, e depois, o Sr. Professor fará, primeiro, a sequência da leitura do texto da nossa fala. Ao fim da manhã, está com a vista do plano, depois da comunicação, da palestra final, do professor Hugo, peço desculpa de estar um bocado em somar, mas dormi muito em poucas horas, porque eu tenho três gols, do professor Hugo Ribeiro da Silva, e da professora Dr. Almira Santos, que se foi encantatando, virar. Está aí, a professora da minha colega, a professora fala... Muito bem, então, ao fim e depois da apresentação de todas as palestras, faremos o debate. Então, nessa altura, está com o debate. Muito bem, muito bom dia a todos. Na verdade, como disse o professor Vitor Lídera Józio, esta comunicação seria apresentada por mim, do professor Marina Leicaste, precisamente, do professor Marina Leicaste, do seu. E, por isso, esta apresentação, se a professora Marina Leicaste estivesse aqui, como eu diria, seria feita em outra modalidade, não seríamos, na verdade, preparado o PowerPoint, definiríamos a comunicação, não seria uma comunicação inteira, querida, os testes que compreendam a comunicação, que é o que posso fazer nestas circunstâncias. Antes de fazer, queria agradecer muito ao professor Pedro Vitor Lídera Józio, que eram os convidados, a minha e a menina, para estarmos aqui por séries hoje, neste encontro. Há evidências crescentes de que a maioria dos problemas que o século XXI enfrentará, particularmente na área da saúde e bem-estar, está relacionada com a maneira como os humanos interagem com os contextos ecológicos, locais e globais, com as culturas e com as tecnologias. No Antropoceno, a presença humana, a natureza e as respostas naturais do planeta cálida estão, inextincavelmente, interlançadas, conforme nós, ambientes locais e globais para a vida. Como pensar esses lugares e como os viver? Este é um assunto desenvolvido pela rede Compor Mundos e que interessa fundamentalmente a Antropologia. O novo clima e as condições biofísicas geram biótipos e formas de vida em mudança. As mudanças climáticas e ambientais dos nichos humanos geram migrações e novos movimentos sociais, novos produtos culturais, novos questionamentos sobre o futuro, novas informações científicas, novas narrativas e concepções visuais. Hoje, a ciência e a consciência pública são reunidas por controvérsias e conhecimento colaborativo. Informação, mídia e realidades digitais adicionam camadas de significados psicosociais e culturais que nem sempre aterem às experiências corporais e mediadas. A metamorfose do mundo, como se chama o Rakeback, expressa esta mudança radical do planeta, tal como conhecíamos até o século XX, e o novo estranhamento que nos mantém numa posição que plexa diante das grandes transformações dos nossos lugares de vida e do mundo em estado. São mudanças epocais, divisões e modos de viver, provocadas por transformações nos regimes climáticos, na vida social e política do mundo e nas tecnologias. A Terra admitrou o Antropoceno, uma era geológica que é mudada pelas atividades humanas, provavelmente desde a Revolução Industrial, mas seguramente desde que há registros radioactivos, resultando-nos das atividades atómicas humanas nas camadas geológicas escuradas pelos símbolos. Se este termo, o Antropoceno, se presta à discussão entre os especialistas, permite-nos ter uma visão sintética da situação atual. E o termo é amplamente utilizado nas ciências sociais e nas humanidades, tendo dado origem já a diversos estudos, objetos e ensaios. Este neologismo aponta para uma inegável verdade, os modernos estabelecados. Não apenas os humanos não conseguiam dominar completamente a natureza e desvendar os seus segredos, como também perturbar os delicados regrindos do Holoceno. Este é um tema central do pensamento de Bruno Latorre. Ao nível macroscópico, com as alterações climáticas, ao nível microscópico, com a libertação de micro-organismos, resultando da evasão de ambientais anteriormente reservados outros animais, esta nova era geológica lembra-nos de que a nossa relação com a Terra é complexa e intermonertada. Em muitos campos, das ciências desatas às ciências humanas e às artes, destaca-se a importância dos filhos de relaxamentos com os ecossistemas, intimando-nos a selar novas alianças com a Terra e seus gritantes, considerar-nos membros de comunidades ecológicas, tal como os nossos co-obitantes manumanos, cuja autoridade permanece irrepetível. É essencial que caminhemos para uma concepção mais integrada e ao que é concentrada no mundo. A representação moderna naturalista do mundo como uma máquina, típica dos séculos precedentes, que culminou com a ideia de que a física seria a ciência por excelência, ideia essa confirmada até o século XX pelo poder enorme da física nuclear, que está a se ter passo pela representação mais orgânica do mundo, a célebre Gaia dos escritos antigos, e que, por um lado tudo, recomenda como consistindo a melhor metáfora para compreender os livros ambientais contemporâneos. Os governos erigiram o ser humano como o ser superior, destintem os mais seres vivos, e concebendo pelo direito, o dever moral de explorar os recursos antinaturais considerados como indisputáveis. A sediação de humanas e não humanos enterrou com a maior base de liberdades e os poderes relacionados com os elementos naturais. O pensamento naturalista do Ocidente não era um, e muitos foram aqueles que tentaram escapar o fiscalismo cartesiano. Hoje, esta mudança ontológica requer, para se concretizar, novas imagens, novas metáforas, novas formas de pensar no nosso ser no mundo, e a crise ambiental envolve a crise da originação e do pensamento, que hoje procura ativamente as melhores formas de imaginar a natureza, de a pensar, assim como a relação com a humanidade oral. A nossa comunicação de hoje parte de uma pequena frase de texto-o-lá, que corresponde a essa preocupação. E essa pequena frase foi dita numa conferência de 2018. Para texto-o-lá, o naturalismo está a chegar ao fim, e talvez esteja a ser substituído por aquilo que chama uma forma metastável de analogia. Tentando reunir-se sobre essa mesma forma as diversas realidades contemporâneas, e se completam, contradizem, nos deixam perplexos, se metastizam, e nos desafiam, como a verdadeiros sobreviventes do mundo anterior. Como inventar o novo mundo da vida. Como descer novas relações que nos permitam pensar e agir num planeta estável, repleto, de outros e múltiplos seres. Para texto-o-lá, um analogismo novo será não-antropocêntrico. Os humanos não serão fonte de antropização do mundo, mas sim os ambientes de vida, como os seus elementos humanos e não-humanos. Exemplos destas tentativas são os extramodernos, e que eles se não são pré-modernos, mas vivem na modernidade, tentando escapar a ela, inventando novas formas de viver. Exemplos de extramodernidade é o reconhecimento semídico do estatuto do sujeito, de elementos naturais, como rios, montanhas, espécies de animais, relacionando-nos com as entidades estéticas, éticas e espirituais desse mesmo mundo, e mudando de vez as relações de capacidade dos humanos relativamente ao planeta. E com este pano de fundo, partindo desta frase, é com este pano de fundo, partindo desta frase, recalcamos a questão principal do presente da comunicação, como é que as alterações climatéricas e a crise ambiental nos obrigam a pensar e a agir de modos diferentes. Na primeira parte da comunicação, iremos sobretudo falar sobre a forma da mutação antropológica dos pensamentos. na segunda parte, iremos dar a prática e veremos como está a mudar, como se interlaça a modos de pensar. O nosso ponto de partida foram respostas dos especialistas a uma entrevista sobre o cruzamento entre as humanidades, a saúde e o bem-estar, no projeto que já vos falei, como alunos. Procurando orientação neste texto, nestes textos, identificamos os quatro grandes tópicos de análise, o pensamento não-binário, a ontologia relacional, o analogismo e a transversalidade. Onde e como encontramos estes aspectos do pensamento contemporâneo? Em primeiro lugar, a ultrapassagem do pensamento binário, indicatório. Esta ideia encontra-se na literatura das medidas sistémicas envolvidas nos anos 50 e 70 e depois retomada por diversos campos de saberes, desde as ciências naturais até as ciências sociais e psicológicas. Os conceitos opostos de natureza e cultura sujeito a objeto, corpo, mente e espírito. Humano, animal, vegetal, biológico, eu, outro, sagrado, profano, divididos de forma clara na senda da tradição do pensamento naturalista, permitiram a simplificação dos objetos naturais para poderem ser examinados pelas metodologias científicas que reduzem complexos ou simples e permitem, assim, reagir sobre partes deles. Perdi o último texto do século XX, o mundo social, político, o ambiente e os confrontos com outras culturas em diversas religiões foram impondo lentamente formas diferentes de pensar e de interpretar. Uma visão mais complexa, subtil e inclusiva do mundo, tende a desenvolver-se, permitindo o reconhecimento da diversidade, pensamento em aspecto, que parece mais subtil e próximo da realidade do que o crescimento dos opostos. Diferentes graus de qualidade e doenças resultando na empatia cognitiva com os outros, mas também com os objetos, tradicionalmente interpretados por tutorialidades físicas, corpáticas. É o caso da nossa aproximação aos animais, às plantas, mas também dos urbanos psicológicos e químicos. Questionar suposições e colocarem-se um texto para o interlaçar dinâmicas, mas também amiguinidades e incertezas sem necessidade de respostas simples e efetivas. A complexidade das questões sociais, políticas, científicas e éticas obrigam ao diálogo e à participação inclusiva cultivar-la na mentalidade cosmopolita e aberta que aceita a autocrítica e a relação. Um exemplo de uma ciência genómica desta ultrapassagem do pensamento binário é o de Bárbara McIntock, nos anos 1950, levando a hipótese de que a regulação genética pode explicar como os organismos multicelulares podem verificar as características de cada célula, mesmo que o seu genoma seja o mesmo. Esta ideia mudou completamente o conceito de genoma que até então havia sido interpretado como simples conjunto de instruções estáticas que fará-las as umas as outras. o trabalho de McIntock sobre os elementos reguladores de controle dos genes foi tão complexo e inovador que o resto da comunidade científica desconfiou das suas descobertas. Mesmo assim, foi em frente e continuou a linha de pesquisa nas dadas as reações da comunidade científica da época e a percepção de McIntock de que se estava a afastar do mainstream parou de publicar as suas descobertas. Mais tarde, comentou que a sua experiência nos laboratórios mostrou que é muito difícil fazer outra pessoa tomar consciência das suas exposições tácidas. Devido às ideias fixas de muitos cientistas, alguns avanços não podiam ser partilhados e tem de esperar por uma mudança conceptual mais real na comunidade e comunicá-la no momento certo. Ela entendeu o papel dos agentes e do típicos antes mesmo de outros cientistas respeitarem dele. Recebeu o Prémio Nobel de Fisiologia de 1983. O pensamento complexo não dinário leva-nos ao pensamento relacional ou autologia relacional que enfatiza a importância das relações das interações entre entidades em vez de se focar nas características individuais. A realidade é vista como uma rede complexa de relações onde tudo está conectado e interrecadente. Na ecologia a autologia relacional é amplamente atualizada. A teia alimentar por exemplo mostra como os seres vivos de um ecossistema estão interconectados através de cadeias alimentares e ciclos de nutrientes. Alterações de uma população podem afetar outras populações e todo o equilíbrio do ecossistema. A teoria dos sistemas adota desde a sua origem nos anos 50 a 60 uma abordagem ideológica relacional para entender os sistemas complexos. Analisa como as partes do sistema se relacionam entre si e como essas relações de reflexão do comportamento e a função do sistema como um todo. A sociologia a análise de redes sociais e a teoria de autor-rede. A teoria de autor-rede exploram as interações entre indivíduos grupos sociais e institucionais. Ajudam a entender um fenómeno eminentemente virtual exponenciado pelas redes sociais que é a maneira como as relações sociais moldam a disseminação de informações a difusão de ideias e a formação de comunidades. A ontologia processual é outra área que mostra que a realidade é composta por processos fluidos de constante mudança em vez de ser composta por entidades fixas e isoladas. Este estado coisa despegariamente descrito por Zygmunt de Bauman como autoridade líquida por oposição à autoridade sódida. Nesta perspectiva as coisas são vistas a partir dos seus relacionamentos e mudanças contínuas e não como objetos estáticos apresentar uma visão mais orgânica e não mecânica do real. O pensamento analógico consiste no uso da semelhança formal de contiguidade metafórica mutilínica para tornar compreensível o objeto a partir de outro. A metáfora é uma comparação feita sem utilizar conjunção conjunctiva comparativa. comparação é uma analogia feita por meio de conjunção conjunctiva comparativa. Metunime é a substituição de uma palavra por outra desde que haja algum tipo de associação entre elas. As figuras de estilo como as metáforas e as metunimeas podem ocorrer em todas as línguas transformam graficamente e ou descritivamente um conteúdo não visual ou mais ilustrado que se fala desse modo visível. Os tempos da nova guinete exprimem tristeza dizendo que uma ponte quebrou debaixo dos pés. A alegria é dita como o sol brilhando pelo preto. Uma comparação que exprime uma comparação que exprime uma sensação por sete muito semelhante foi criada por uma criança que desenvolveu um líquido gaseoso que descreveu um líquido gaseoso que pervia pela primeira vez como sabendo como o pé adolecido. Estas associações são baseadas em experiências corporais e individuais que sempre comuns às pessoas se tornam rapidamente convencidas e generalizadas. Além disso conceitos que são muito descritivos de certos estados emocionais podem surgir independentemente de diversas culturas indicando valores por si da linguagem. Os equipos descrevem uma emoção poderosa como o calor no fígado. Tailandeses e Ocidentais usam o calor para eliminar a incitação sexual. Blackoff mostrou que o conceito de raiva está relacionado com experiências fisiológicas associadas à ideia de líquido ou futeu e de calor. Associados na profissão linguística ou dos saberes culturais a que chame saberes desiglopédicos para o desenvolvimento metafórico muito limpo na ilusão. Assim a raiva pode-se promir-se com vermelho de raiva, discussão valorada, cego de raiva, tão como tal que não consegue ver direito. A utilização imaginativa das metáforas permite transportar o seu significado original para outros campos de comunicação humana, onde requiem características diferentes e sucesso de variarem em termos semânticos e sintáticos. Segundo Sennheiser, os conceitos linguísticos estruturam a perceção, originando a reprodução social da associação entre perceção e a classe linguística correspondente, o mesmo autor cita experiências que mostram como a exignação de figuras perceptivas ambíguas efetam a memorização através do processo de contaminação semântica. Diferentes culturas utilizam palavras para objetos ou experiências diversas, mas que se encontram associadas em grandes grupos significados que são próprios a estas. Estes últimos estão à origem das tibias sociais partilhadas que com o tempo se transformam em crenças tenaces. As palavras passam então funcionar como objetos mentais que podem ser trabalhados cognitivamente e estar na origem da fabricação de objetos ou conjuntos de objetos materiais afetando a vida em co-social. O trabalho de Johnson sobre a incorporação da mente pode ajudar a perceber essas ideias. Segundo Johnson, os seres humanos possuem estruturas inconscientes muito gerais chamadas esquemas de imagens cirestéticas que correspondem a experiências básicas a nível do corpo como por exemplo o esquema do recipiente, o esquema da parte e do todo, o esquema da fonte, o esquema da via e do objectivo. Estes esquemas têm origem na experiência cultural e podem ser definidos em termos estruturais dotados na lógica alimentar que pode ser projetada metaforicamente. Esta projeção metafórica serve para estruturar diferentes definidos e objetivos. O esquema do recipiente, por exemplo, os elementos estruturais são interior, fronteiro e exterior. Sua lógica alimentar é o dentro ou fora, de modo que a sua projeção metafórica confere uma estrutura conceptual à experiência visual, às relações pessoais, na lógica dos conjuntos. Este tipo de imagens, este tipo de exemplos mostra que os esquemas de imagens formam a partir de atividades e interações sensório-motoras que originam estruturas pré-conceptuais da experiência de vida projetadas no imaginário. Estas projeções não são arbitrárias, elas são realizadas, entre outros, através de processamentos metafóricos e metonímicos, em desantilutários, processos de imaginário daquimística são largamente inconscientes e parecem coincidir, em parte, com os mecanismos de estruturação do consciente já evidenciados por Lacan. Ele descrevia que a metáfé e metonímica correspondem aos dois polos fundamentais alunuais, a partir delas é possível que é uma análise dinâmica formal do inconsciente que está estruturada como alunos alunos. Na antropologia da escola em que se fosse pela esquematização do pensamento identificou oposição binária entre fisicalidade e interioridade declinada de diversas formas pelas diversas culturas. Há sociedades que utilizam o analogismo para estabelecer a ordem do mundo e o analogismo é muito familiar porque os povos europeus eram anteriormente analogistas, nomeadamente no renascimento da humanidade média e na antiguidade. Como diz D.S. o analogismo é a ideia de que todas as entidades do mundo são fragmentadas numa multiplicidade de essências, formas e substâncias separadas por frequentes intervalos frequentemente organizadas numa escala lateral. Esta disposição permite a combinação dos contrastes numa densa rede de analogias que liga às propriedades intrínsecas de cada entidade autónoma presente no mundo. O mais emocionante em tais sistemas é a astúcia pelo que cada semelhança passível de inferência é identificada especialmente no seu mercado de vírus cruciais da vida particularmente à prevenção e tratamento de doenças e infortunios. A escolar considera que a dicotomia fisicalidade e intimidade é comum a todos os seres humanos por combinatórias de semelhança ou de dissemelhança identifica quatro grandes sistemas de composição do mundo. O animismo seres que são iguais à interioridade mas diferentes na fisicalidade o seu oposto seres que são semelhança à fisicalidade e diferentes na interioridade o naturalismo ocidental moderno sistema totémico em que os seres são iguais à interioridade e à fisicalidade embora divididos em grupos e finalmente o oposto deste manda um tudo o seguinte cada ser é particular indiferente de todos os outros estes quatro modos de identificação propósito desta lá não são totalmente excluentes a maior parte da humanidade até recentemente não fez-se ficções unicamente o que é natural e o que é social nem considerou que o tratamento dedicado a humanos e o tratamento dedicado a não-humanos se encerram em esferas totalmente distintas os diferentes modos de organização são uma questão de padrões de distribuição dos seres implantivos e a arte figurativa contemporânea manifesta esses aspectos de forma mais óbvia no campo da bioética que é por ser uma casuística se concentra na análise de casos individuais para identificar princípios éticos relevantes que podem ser aplicados a outras situações semelhantes que podem ser aplicados a outras situações semelhantes a bioética usa analogias para transferir princípios éticos bem estabelecidos num contexto para outro contexto relacionado por exemplo os princípios da autonomia da malficiência da não-malficiência e da justiça atualmente utilizados entre os pães médicos podem ser adaptados e aplicados a decisões éticas relacionadas com a investigação científica a saúde pública ou os tratamentos inovadores o analogismo que está claramente presente na ciência digital na inteligência artificial e na robótica através de sistemas bio-inspirados imulando o funcionamento do cérebro humano e de outros sistemas biológicos para criar algoritmos e sistemas inteligentes alguns exemplos incluem redes neurais artificiais que são mutilados a partir da estrutura e de funcionamento de neuromas no cérebro e algoritmos genéticos que se fazerem processos aframatológicos e uso biológico para receber os planos complexos na robótica também há várias abordagens bio-inspiradas onde os robôs são projetados por se assemelharem a animais ou organismos naturais na sua aparência e a ideia do seu comportamento por exemplo por exemplo por exemplo que emitam a produção de insetos aves ou animais mínimos algoritmos de reconhecimento de padrões por exemplo podem ser concebidos para encontrar singularidades e correspondência de animais assim como o cérebro humano faz ao processar visualmente um mundo redor facilmente se reifica o resto das relações lógicas e uma das questões virtuais que regressa ciclicamente a questão da consciência dos sistemas digitais podemos também facilmente compreender que se retirem relações animistas de objetos que se confortam como se tivessem a agência os computadores por exemplo ou os chips de GPT a analogia na medicina encontra-se por exemplo com a ideia de sistema imunitário como um exército que combate as infecções na concepção um exército que combate as infecções na concepção de um coração com uma bomba do corpo com uma máquina na analogia a analogia do ambiente consíluta é uma via proposta para alguns cientistas para tornar mais próxima e personalizar a crise ambiental no entanto estas analogias não descem entre si um sistema sociocosmico coerente são fragmentárias não conectadas e não originam uma analogia a analogia finalmente a transversalidade sugere a ideia de atravessar cruzar ou relacionar diferentes áreas objetos disciplinas e metodologias para buscar relações e interações entre diferentes aspectos de um problema ou situação o pensamento transversal integra conhecimentos de várias áreas de estudo para obter uma visão mais completa e multidimensional de um problema ou situação o seu objetivo é compreender os fenómenos de forma mais variante e um dos seus emeritivos é a unidade do conhecimento transversalidade de muitos materiais disciplinares e disciplinares desenvolvendo a retente administrativa e integradora dos seus temas numa concepção corporatória de ciência e de conhecimento que se opõe ao positivismo tradicional retorcionista e desenvolvendo o conhecimento complexo e ganhado a procura de significais uma apelagem mais profunda destas questões afetaria os próprios métodos das disciplinas científicas redefinindo os seus objetos e posicionando os modos de agir sobre eles esta é uma das contradições mais urgentes de duas culturas tais como foram designadas nos anos de 80 e ainda ativas apesar de décadas de pensamento crítico e apesar da agonia aparente do radicalismo os cientistas que trabalham nos laboratórios ou fora deles mantêm genericamente as crenças modernas que fundaram suas ciências talvez a crise ambiental e antropodológica muito contemporânea não tem ainda sido suficiente quanto forte para alterar o paradigma fisicalista que aparentemente é mais fácil aprender o mundo um paradigma orgânico ainda não se estabeleceu no plano das ciências mas tudo indica que está em estado inocente portanto esta seria na verdade parte mais conceptual e teórica desta comunicação que nós fizemos a seguir foi a partir de um documentário que se chama alternativas que é na verdade um documentário realizado por dois espanóis não sei se são patológicos não sei se são de valor na verdade e que não está ainda divulgado portanto a primeira vez que foi apresentado o que o Dalfeira Paulo Rezzi que eu sei não está ainda divulgado nós convidámos os autores desse documentário chamado alternativas e eles acenderam à visualização do documentário durante os últimos dias porque nesse documentário como vamos ver e esta digamos que é a parte mais prática do empírico desta comunicação está vertido já na prática efetiva com números exemplos aquilo que se fala aqui no papo nesta primeira parte e darei nota apenas daremos nota apenas dois desses exemplos e até estarmos na verdade em trabalho em conjunto com os autores deste documentário tendo em vista a comunicação do documentário portanto o objeto de análise alternativas construindo muitos possíveis é exatamente o título deste documentário de acordo com o ponto discutido anteriormente na verdade só podemos suceder na questão das alterações com a matéria da crise ambiental se adotarmos modos de pensar diferentes atentando atender linearmente aos quatro conceitos referidos ultrapassagem do pensamento binário formação de uma ideologia relacional uso do analogismo conforme o pensamento e a importância da transversalidade temática disciplinar ou o documentário intitulado alternativas construindo muitos possíveis realizado por artes cicromeninas de Juan Belguen estriado em titular na Polo do Brasil 16 de surto deste ano estão presentes em ilustração prática destes tópicos outra característica deste documentário é indicar o caminho na maioria dos casos já em curso de modo de compor muitos que respondem à crise climática e ambiental como diz muitos entrevistados o antropólogo e ambientalista a sociedade de novo não pode nascer só de uma denúncia também precisa de sementes novas relações sociais e novas instituições logo início este documentário António por Iguel investigador do discípulo de Ciências Marítimas de Barcelona Dalmote esqueceres inevitáveis no futuro próximo da energia fóssil continuará o mundo das alternativas possíveis postos um ecofascismo em que os mais ricos disponem uma inversão energética permanecente ou um modelo democrático e participativo que permite o uso comum de fontes de energias pervadas é o segundo caminho que este documentário a alternativas construir um dos possíveis percorre não obstante reconhecermos alguma doutrinação ideológica em que a lenta o documentário interessa-nos apenas dar nota entre muitos outros dois casos que ilustram a possibilidade prática e execuível de respondermos ao sentido climático e ainda começa a alternativa de cor de novas formas do pensamento que falámos antes há uma por exemplo é de uma cooperativa não lucrativa de energias novas que se chama penso eu direi bem COINA COINA é uma cooperativa não lucrativa que comercializa energias novas em alguns quadrados de Espanha no documentário é referido o caso de Anóstia e Ortizia em Santos Bastián no País Basco genericamente esta cooperativa procura com o traliano de um modelo fóssil amplamente semanalizado obter energia adaptando tecnologia aos recursos próprios de cada território ou seja atendemos sempre ao princípio de ser renovada a energia do sol do vento dos rios a biomassa a decisão acerca de uma destas fontes recorre dos recursos a a a a Obrigado.